O canche de lama foi gravada por um morador. Ô mãe, desce não! Nossa! A água barrenta sai arrastando tudo que tem pela frente. Gente do céu! O desespero toma conta de várias pessoas. Sai, sai daí, sai daí! No dia seguinte, há tragédia vista de cima. O helicóptero da Band sobrevoou a Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo. A encosta do alto do morro deslizou quase 30 metros, ladeira abaixo. A avalanche de lama desceu rapidamente e atingiu pelo menos 10 casas aqui na parte de baixo da Vila São Pedro, que fica na região do ABC Paulista. Várias pessoas estavam em casa e tiveram que correr para se proteger. Olha só, gente, o estado desta garagem aqui. Dois carros completamente cobertos de lama. Pelo menos 15 famílias não têm para onde ir. O medo de todos aqui é de uma nova chuva muito forte, porque aquele barranco lá em cima pode vir abaixo a qualquer momento. Era mais ou menos umas 10 e meia e de repente eu ouvi um barulho como se fosse um carro que batesse em alguma coisa. Quando eu olhei a ajuda no meu corredor, eu vi descendo tudo. Foi aí que eu corri com a minha filha e quando chegou aqui o meu equilíbrio já puxou o portão, a gente correu e só deu tempo para a gente chegar lá e descer outro avalanche. A defesa civil isolou a área. Fiscais da prefeitura de São Bernardo do Campo trabalharam duro para retirar a lama na parte de baixo do morro. Sr. Estevam, a casa do senhor é a primeira quando a avalanche já veio descendo, né? A terra começou a deslizar e desceu. Ninguém esperava, todo mundo foi pego de surpresa. A gente não sabia que é chuva de verão, foi pego de surpresa todo mundo. Aqui está tudo que nós conquistamos. Nossa, o suor está todo jogado aqui. Não dá para abandonar assim.